Música Uma luz brilha nascer, passará o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilha nascer, passará o justo Permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas, passará o justo Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Uma luz brilha nascer, passará o justo Permanece para sempre o bem que fez Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece eternamente Ele não teme receber notícias, mas Confiando em Deus, seu coração está seguro Uma luz brilha nascer, passará o justo Permanece para sempre o bem que fez Seu coração está tranquilo e nada teme Ele reparte com os mobres dos seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder Uma luz brilha nascer, passará o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilha nascer, passará o justo Permanece para sempre o bem que fez Permanece para sempre o bem que fez Amor brilha nascer, passará o justo